Espaço Livre, uma loja que tá aqui pra deixar a sua casa, consultório ou escritório personalizado, é isso? Exatamente. Pra sua casa, ó, vamos falar, irmã. Cozinhas, closets, dormitórios, bancadas. Bares. Tudo, tudo personalizado. E olha, com revestimentos, acabamentos especiais, tudo sob medida. Projeto na hora aqui na loja, orçamento você sai com ele na mão também. Eles executam o projeto pra você. Dá pra tomar uma mãozinha aí? É só vir pra cá. Exatamente. Mas, ó, peças especiais com design exclusivo, se você quiser também. É pra ficar realmente personalizado com a sua cara. Telefone Espaço Livre. É 241-2910. 241-2910. Vem.